A floresta amazônica é um dos lugares mais fascinantes do mundo, e nesta seleção estão em destaque as 10 criaturas mais mortais da Amazônia, que além de incríveis, representam grande perigo. Não é em vão os grandes filmes de suspense e ação que envolvem piranhas, anacondas, jacarés e outros. São animais perigosos, que assustam e podem matar facilmente. Vejam nesse vídeo, as 10 criaturas mais mortais da Amazônia. Vamos começar! Por aqui? Esta criatura não é mortal para os seres humanos, embora pudesse fornecer carga de choque, precisamente de 600 volts. O por aqui é realmente um peixe que nefeficha ao invés de uma enguia, e vive na água doce da Amazônia e subsidiárias. Ele vive principalmente próximo ao fundo lamacento, embora surgissem constantemente pelo ar. Seu choque causaria um ataque cardíaco em humanos, e é eficaz para caçar sua presa. Pequenos mamíferos e invertebrados. Cascavel de quatro ventas. A Amazônia está repleta de todos os tipos de cobras, mas esta é uma das mais mortais para humanos. Diz-se que cascavels são responsáveis por 9% de todas as picadas de cobra graves na América Latina. E a aparência das mordidas varia segundo a espécie da cobra, que levou a pelo menos uma morte, depois que médicos do sul do Brasil não conseguiram reconhecer uma mordida de cobra do norte do Brasil. Armadeira. Esta criatura tem a distinção de ser a aranha mais venenosa do mundo, mas há um antiveneno eficaz disponível para neutralizar o veneno tão tóxico. Então, enquanto a aranha morder e houver proximidade com o antiveneno, a pessoa estará bem. Na realidade, um estudo sugeriu que em um terço de todas as mordidas, a mesma nem deposita o veneno, e em outro terço, apenas deposita em pequena quantidade. Dendrobatidae. Uma das criaturas mais distintas da Amazônia, e uma das mais mortais. Suas cores brilhantes são projetadas especificamente para afastar predadores e aparentar não apetitosa. O nome em inglês, Poison Dart Frog, surge do uso de seu veneno em dados de sopro pelos humanos, embora apenas uma pequena proporção de sapos seja usada para este propósito. E são pequenos, mas mortais. Um tipo, o Golden Poison Dart Frog, contém veneno suficiente para matar 10 homens. E o Jaguar, é certamente não exigente, pois sua dieta consiste de 87 animais diferentes, de veado até ratos e asseguro afirmar que se caracteriza oportunista em seus hábitos de caça. E definitivamente tentaria e mataria qualquer humano que passasse pelo seu caminho. É um tipo raro de felino que, junto com o tigre, gosta de nadar. Eles gostam de viver em florestas e são os maiores gatos no hemisfério ocidental. Grandes, implacáveis e totalmente carnívoros. Este é o famoso Jacareço. Estas criaturas foram quase extintas na Amazônia, mas as leis rigorosas anti-caças salvaram. A pele de cor escura ajuda para se camuflar enquanto aguardam por presa em potencial, e como o Jaguar, não é muito exigente sobre que tipo de presa. Sua dieta principal é composta de peixe, incluindo piranhas, mas também pode atacar veados, capivaras, e até anacondas. Anaconda, ou sucuri. A espécie de cobra nunca para de crescer, e pode atingir 17 metros e 4 centímetros em comprimento. A boa notícia é que não é venenosa, e a má notícia é que possui outras formas de matar sua presa. O método preferido é sufocar a presa por apertá-la até que não consiga respirar e então é engolida inteira, sem mastigar. Ela leva uma semana para digerir seu alimento, então esta criatura não come com muita frequência, mas quando está faminta ninguém está salvo, incluindo humanos. Não é em vão que essa espécie é uma das maiores cobras do mundo e animais mais fortes. As piranhas não poderiam ficar de fora dessa lista. Esse tipo de peixe realmente sofre de uma má fama, porque não são tão agressivas como amplamente são populares que sejam. Os nativos da Amazônia muitas vezes nadam com segurança com piranhas e assim têm feito por um longo tempo. São limpadoras, e principalmente, encontram o próprio alimento por consumir os restos de animais já mortos. E raramente atacam humanos ou animais maiores, mas o farão se estiverem famintas e uma pessoa vaguear no território delas. Pirarucu Essa linda criatura é um dos maiores peixes de água doce do mundo, sendo mais de 100 quilos e 2 metros de comprimento. Não é diretamente perigoso para humanos, embora um deles tenha sido acreditado por afogar dois homens na Malásia em 2009. Ele se alimenta de peixe e crustáceos, mas também animais pequenos terrestres que caminham ao longo da costa. O pirarucu é outro peixe de água, de respiração via ar, o que ajuda quando em captura de armadilhas sobre animais terrestres, mas também os torna vulneráveis a ser caçados pelos humanos. Com todos estes animais resistentes e de dentes afiados na seleção, é impressionante que o prêmio de criatura mais mortal deva seguir para algo que é pequeno o suficiente para as pessoas esmagarem na própria mão. Mas o mosquito carrega doenças mortais com ele, como Malária e então se torna o animal mais perigoso na floresta tropical. Se picar uma pessoa, pode passar a doença diretamente para a corrente sanguínea, e se a pessoa não for vacinada, pode matá-la muito rapidamente. O que é pior, é que eles estão se tornando mais inteligentes. Obrigado por assistir. Por favor, curta, e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Voltaremos o mais rápido possível.